Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o lítio. Aprovado em 1970 pelo FDA, ele tem as marcas Carbolin e Carbolitium. Ele é um elemento químico do grupo alcalino e vendido como sal de lítio ou carbonato. Há diversas teorias para o mecanismo, mas nenhuma foi comprovada. Um deles é a inibição do fosfinositol diminuindo a produção de noradrenalina. Também atua como íon de substituição, causando aumento de serotonina e GABA, além de inibição da resposta do glutamato e também da dopamina. Ele é indicado para transtorno bipolar agudo e manutenção, potencialização de antidepressivo, ciclotimia, esquizoafetivo e suicídio. Tem pico de concentração de 1 a 2 horas, equilíbrio de 6 a 10 horas e uma meia-vida de 30 a 84 horas, sendo que fica maior quanto mais tempo o paciente usa o medicamento. Inicia com 300mg no primeiro dia e 900 no terceiro e um máximo de 2.100mg. Causa edema, gosto metálico e tremor e contraindicado para insuficiência renal grave e brade sinusal em CC. Abertura